Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo como vocês estão. Sexta-feira, aquele dia banho, como vocês sabem, de praxe né, capítulo de One Piece, episódio de Jujutsu e jogos de vídeo grátis. Jogos de vídeo grátis, foi boa. E vídeos de joguinhos grátis aqui para animar a nossa sexta-feira. Essa semana está mais morna né, semana passada os anúncios foram melhores. Nos consoles a gente tem apenas lembretes de jogos que estavam datados para vir de graça e agora eles estão de fato de graça para você pegar. Então é mais um lembrete para a galera que acabou não pegando. E no PC temos mais alguns joguinhos também. Aí, beleza? Então a gente começou o vídeo, vocês já sabem de praxe né. Dê seu like, se inscreve no canal e lembrando, se você quiser concorrer ao Xbox Series X ou um Playstation 5 né, para participar, acesse o meu link na descrição, leia as regras e só participe né, se você realmente for confirmar a sua participação. Puxa um pouquinho isso daqui do nosso lado e vambora para o vídeo. Começando aqui com o card game né, o Artifact, que ele combina né, o Artifact clássico. Com o Dota 2, um jogo aí feito pela Valve e que ele estava pago, mas agora ele tornou totalmente de graça e para sempre. O jogo ia ter um Artifact 2.0, mas eu não sei muito o que aconteceu, o projeto foi tirado, cancelado. E aí agora eles decidiram tornar o Artifact de graça e deixar para a galera jogar. Tá, Artifact é um jogo de três tabuleiros ali de cartas e que você tem que destruir a torrezinha. E é um jogo que inicialmente você acha ele um pouco simples, mas que na verdade a galera fala que ele é bem complexo. Então, dependendo do tipo de pessoa né, uma pessoa por exemplo que nunca teve experiência com card games, ou tá acostumado com card games mais simples de masterizar, o Artifact talvez seja um jogo meio estressante para alguns. Mas ele é um jogo que pode ser interessante e ele não emplacou infelizmente igual o Runeterra, por exemplo, da Riot. Que seria meio que um concorrente né, desde o League of Legends. Ele não emplacou tanto assim, né, tanto que eles acabaram cancelando o segundo projeto aí. Mas é um jogo que pode ser devidamente interessante para a galera que curte um pouco mais de desafio em um jogo de cartas. Inicialmente parece fácil, mas depois ele não é nem um pouco. Indo para aqueles jogos mais simplesinhos que vira e mexe que tá de graça lá no Indie Gala, que eu vou deixar o link aí na descrição, basta você acessar, criar conteúdo e baixar. Um deles que está aí gratuito é o Super Toy Cars, que é um jogo de meio que de tabuleiro, que você tem aquela visão de tabuleiro, só que de corrida com carrinhos. É um jogo meio interessante até para quem curte jogos de carro, aí você pode colecionar também, ele tem a coleção de carros, você pode fazer upgrades por exemplo, você pode avançar no jogo, você pode jogar em co-op, por exemplo, com quatro jogadores. Ele também tem o modo online, que eu particularmente não sei se tem gente jogando esse modo online, mas sei lá, né, por chamar às vezes amigos, pode ser um jogo interessante. Ele é bem simplesinho, tem a variedadezinha ok de carros, uma boa variedade até de pistas, então pode ser um jogo interessante aí para a galera. 0800 aí, Toy Cars, vou deixar o link aí na descrição dele, beleza? Em seguida, gratuito aqui, temos um jogo meio meme, que é o Press X To Not Die. Esse jogo ele é feito totalmente em live action, porém ele é basicamente feito por escolhas, então você vai escolher cada ação que vai decorrer com a história do jogo, é quase um filme interativo. Esse jogo ele é meio engraçado, é bom para você jogar para dar algumas risadas, você vê ali vários tipos de falecimento que pode ter, existem variantes, o Porto Nine é interessante, esse é o tipo de jogo para quem curte aqueles filmes meio trash, sabe, de terror. Então, pode ser interessante, um joguinho aí que você joga controlando basicamente as ações da cena, escolhendo, fazendo as suas escolhas, e um filme totalmente trash, você não vai ver uma atuação muito boa, é um jogo meio para rir, mas 0800 aí, ele custa mais ou menos 6 reais na Steam, então querendo ou não, é uma economia, né? E o jogo tem boas análises na Steam até, porque é um jogo aí que se você levar pelo meme, ele é divertido. Beleza, agora vamos para os jogos que estão gratuitos aí na Epic Games, semana passada a gente falou dos jogos, e lembrando, como sempre, quinta-feira esses jogos trocam, né? Então, nós temos um jogo que agora vai estar de graça, vai poder pegar, e depois você vai pegar o da próxima semana. Então, o primeiro é Wargaming, Redragon, que ele é um jogo de estratégia, que você controla várias nações no meio de uma guerra, então você tem vários tipos de veículos, armamentos, etc. É um jogo para quem curte esses jogos bem de estratégia mesmo, estilo meio que Civilization da vida. Eu não conheço muito a franquia Redragon, né? Então eu posso ser meio troll para falar algumas informações, mas é um jogo que eu acredito ser bem elogiado pela galera que curte esses jogos de estratégia. A galera fala que é um jogo muito bem balanceado, inclusive. Então, é um jogo que pode ser interessante para muita gente jogar. Ele vai estar aí até quinta-feira, lembrando de novo, e se você pegar ele, ele fica 0.800 para sempre, como sempre, na Epic Games. Outro jogo com estilo meio gerenciamento, né? Também está tendo muitos jogos ultimamente na Epic, né? É o Surviving Mars. É um jogo interessante, ainda mais para, tipo, se você é igual eu que gosta dessas paradas de astronomia, você fica acompanhando, por exemplo, o pouso do rover em Marte. É um jogo interessante, porque aqui você basicamente tem que colonizar Marte. E o jogo é interessante porque ele começa desde o projeto mesmo, desde você escolher a nação que vai lançar o foguete, até o rover que vai chegar em Marte, e esses robôs que vão começar a trabalhar para deixar Marte ali. Nos trinques, ao mesmo tempo, você vai evoluindo, né? E, consequentemente, você já começa a conseguir construir coisas mais palpáveis, até você conseguir construir uma cidade inteira com oxigênio ali artificial, e mantendo pessoas, vida, e, obviamente, você lidando com muitos problemas que tem da dificuldade de viver em Marte, coisas dando defeito e podendo simplesmente a sua cidade inteira falecer por causa de falta de oxigênio. Então, é um jogo bem interessante, o jogo que curte ficção científica, esse negócio de você ter aquela progressão, de você começar e ver evoluindo o planeta, sendo realmente colonizado. É um jogo muito interessante, né? E que brilha os olhos de quem curte esses tipos de jogos de ficção aí. E, para finalizarmos, vamos para os consoles, né? Lembrando que eu falei que a Sony, né, começaram a dar os joguinhos, alguns jogos de graça, parece que é pelo período de 4 meses, então, é muito bom isso, né? E, desta vez, como a gente falou, mencionamos no vídeo passado, entrou, agora já é possível você entrar na PSN e pegar 0800, sem nenhum requerimento, nem nada, Ratchet & Clank. Esse jogo, que, por sinal, é um jogo muito divertido, é um jogo muito bonito, é um jogo onde você tem ali plataforma, você tem elementos de tiro, terceira pessoa, você tem solução de puzzles, é um jogo com uma história bem interessante, totalmente dubladinho ali, para você poder jogar e se divertir. Então, é um jogo que você vai passar por diversos cenários, diversos inimigos, diversas soluções de problemas, com gráficos extremamente bonitos, o estilo ali, esses gráficos mais animações que a gente assiste, é muito bonito, e é um ótimo título de pesos, que foi dado a 0800 para os donos de PS4 barra PS5. Não perde, cara, pega esse negócio. Eu não sei se tem como pegar, se você não tiver o PS4. Acredito que dê, pelo navegador. Vale a tentativa, mesmo que você não tenha o PS4, cria uma conta e pega, você não sabe o dia de amanhã, né? Eu acho que vale a pena totalmente. E disponível para todas as plataformas, inclusive o PC também, né? Então, vai ter Xbox, vai ter PS4, vai ter PCzinho, vai ter PS5, vai ter tudo para você poder jogar aí a demo de Outriders. Outriders é um jogo que está sendo desenvolvido pela Square Enix. Você vai ter aquela pegada de jogos de looter shooter, como Destiny, por exemplo. Aqui você vai ter, inicialmente, quatro classes que você pode escolher, obviamente, quatro classes com atributos e skills diferentes. Você tem armas diferentes também para você escolher, com forças, obviamente. E é um jogo que tem uma demo com bom tempo. Você pode testar todas as classes que você quiser, né? Você pode recomeçar ela testando outras classes. Você pode farmar para testar, ver as armas, fazer as missões. É uma demo que não dura aqueles 20 minutinhos, né? Ela dura umas três até quatro horas, dependendo. Então, é uma demo que dura quase um Resident Evil 3. Me desculpem, mas é a verdade. Enfim, é uma demo que dá para você ver bastante do jogo, se o jogo pode ser interessante. É o suficiente para saber se você vai gostar do jogo ou não, né? Se você vai achar o jogo interessante ou não. E se você for comprar futuramente, vai partir de onde você parou na demonstração. Então, é isso. Já está tipo nível para todas as plataformas. Pelo que eu vi, não tem tempo para terminar. Não sei se vai ficar aí até lançar o jogo. Mas parece que estão dando bastante tempo. Tem muita gente que baixou. Tem muita gente jogando. Vale a pena conferir lá. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal. Muito obrigado pela nova visualização. Um beijo, um beijo, um grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no popô. É mais. E fui.